É uma linda noite de sábado, você saiu com os amigos, está tomando aquele chupinho geladinho e o celular do plantão toca, a equipe do data center falando que a rede parou, está tudo parado eles não conseguem pingar a rede local, não conseguem pingar os links dos parceiros os suítes parecem uma árvore de natal, eles estão piscando igual loucos está piscando mais que a boate que você está, por exemplo olha, provavelmente você deve estar enfrentando um problema de loop de camada 2 o problema de loop de camada 2 ocorre quando a gente não tem nenhum tipo de mecanismo de proteção como por exemplo o Spanning Tree ou o Rapid Spanning Tree a gente não tem esses mecanismos e a gente provoca links redundantes por exemplo, nesse meu layout eu tenho dois suítes onde eu não tenho, eu desativei o Spanning Tree o que não é uma coisa muito boa porque o Spanning Tree, a função dele é justamente evitar os loops de camada 2 então, supondo que eu desativei, esses suítes estão com um link entre eles aí vamos supor que alguém sem querer ou até mesmo intencionalmente coloca um outro link entre eles aqui sei lá, por uma outra fibra ou outro cabo UTP sem um protocolo de proteção, aqui essa minha rede vai entrar no terrível volta, no terrível loop de camada 2 porque os, ixi, essa minha caneta não está boa é, porque os suítes tradicionais eles trabalham com frames quando eu digo tradicional, suítes de camada 2, né eles trabalham com frames e os frames eles não tem tempo de vida, eles não tem TTL então eles ficam, se você fez esse, digamos assim, esse curto circuitológico os frames ficam eternamente circulando pela sua rede gerando autoprocessamento enfim, para tudo inclusive, para gravar essa dica, né essa vida de CCNA eu provoquei um loop eu acho que, não sei se é por isso que o meu computador até está meio está meio devagar, né porque realmente acaba parando tudo bom, é, não é comum ter esse tipo de, o administrador provocar esse loop geralmente, o que acontece já aconteceu comigo, né o, o cliente, né o, opa, essa mesa aqui está difícil, hein o cliente, às vezes ele levava um hubzinho de casa, né e esses hubzinhos eles não tem nenhum tipo de mecanismo de proteção como o Spanning Tree e aí, ele levava o hubzinho colocava na mesa de trabalho né e aí, um cabo ele conectava no computador da empresa e, era proibido mas ele levava o laptop de casa né e por isso que ele levava o hubzinho para ele poder utilizar a rede da empresa aí, os cabos ficavam largados na mesa alguém, né é, até a vez com boa vontade via esses cabos soltos e o que que fazia conectava, né pegava o, sabe o mesmo cabo e conectava na outra porta provocando um um curto-circuito lógico, digamos assim né, um loop o loop de camada 2, né e aí, é, afetava toda a rede esse, esse, esse loop bom como que você pega esse, essa mensagem se você tiver switches Cisco eu tô torcendo pra que você tenha né ele vai te avisar ele vai falar olha flapping between ports giga 0.1 giga 0.8 enfim aí vai depender do seu do seu ambiente né nesse meu exemplo eu peguei que ele tá alarmando que tá tendo um flap ou seja um loop de camada 2 entre as portas giga 0.1 e as portas giga 0.8 e como que eu resolvo esse problema de loop primeiro você tem que ter um bom layout da sua rede ou seja uma boa documentação você precisa saber é por onde estão passando as suas fibras por onde estão passando os seus oplinks tá porque você vai ter que desconectar fisicamente uma delas não tem jeito não né você vai ter que ir lá no data center porque o processamento é o processamento se tá lá no espaço às vezes é até complicado você dar alguns comandos nele se você conseguir é é só dar um shut down na porta se não conseguir tem que ir fisicamente no switch e desconectar uma das portas então nesse nosso exemplo aqui ó flap between ports giga 0 barra 1 e giga 0 barra 8 vamos supor que eu tenho lá na minha documentação que a giga 0 1 é vai para o switch o switch de farm né dos servidores nossa hoje não não tá legal pra escrever aqui viu tem que ver nossa aqui bom enfim o switch 0 barra 1 é a porta giga 0 barra 1 vai para os servidores e a giga 0 barra 8 vai lá para o meu centro de treinamentos adivinha adivinha qual porta que eu vou desconectar a do centro de treinamentos né mas essa decisão eu só posso ter tomado baseado na minha documentação né ou seja entre os servidores e o centro de treinamento desconecto aquele menos prioritário então vou lá e desconecto o do centro de treinamentos puxa desconectei não melhorou então o problema tá lá no na giga 0 barra 1 né no nesse meu exemplo no switch dos dos servidores no farm dos servidores eu tenho que ir lá e analisar aquele segmento de rede né não sei se tem mais switches dentro desse segmento ou se for só um né se for só um é mais fácil a análise se for mais eu tenho que continuar olhando os logs dos switches para pegar o problema né e é sempre assim você vai ter que desconectar porque o o flapping né o loop da camada 2 é provocado por links redundantes retirando o link redundante tudo normaliza o processamento volta como estava e aí a rede converge novamente você pode continuar a sua festa pode continuar a tomar o seu chupim no deixa eu voltar aqui olha só eu até tentei não faça isso em ambiente de produção eu tentei aqui fazendo no meu lab eu tentei provocar um loop né de camada 2 fazendo aquele colocando um hubzinho pirata fazendo um curto circuito lógico eu até desativei o spanner entrei no no switch cisco mas não tem jeito o equipamento é tão bom que ele até alarmou quer ver aqui ó DL DLT flap error detect flap é o loop né eu desativei nessa porta 0 barra 3 o spanner entrei desativei todo o o equipamento mas mesmo assim ele é tão bom que ó até desativou quando eu provoquei o loop né nessa porta 0 43 eu coloquei um hubzinho e fiz um curto circuito com cabo cross o hubzinho tá piscando igual maluco aqui e aí eu coloquei no no meu switch cisco esse equipamento ele é tão bom que ele ele até detectou DTP flap error detected put in 0 barra 3 erro de zego ou seja ele fez shutdown nessa porta né protegendo a a minha rede né então esses casos aqui são são fantásticos tá bom mas caso ele não o seu modelo de equipamento não faça isso ele vai mostrar aquela mensagem né flap between portes x e porta y vai estar com essa mensagem aqui de flap tá se você encontrou essa mensagem de flap então é a sua rede tá em loop tá e a única solução realmente é é a desconexão dessas portas para você poder poder analisar tá bom nesse meu meus anos aí de experiência os foi difícil esses erros de flap ser provocados pelo administrador geralmente era era cliente era usuário que queria levar um access point de casa trazia coisas fora de casa e aí queria sem querer fazer esse loop via cabo via cabo solto na mesa e provocava um loop na rede no air shark até tentei capturar alguns pacotes só que o air shark ele travou porque é uma trovoada de frames que sobrecarrega o software né ele ficou ele ficou maluco mas enfim se você estiver capturando por o air shark você vai ver o mesmo o mesmo pacote repetidas vezes porque esse pacote ele fica circulando então você veria a mesma linha várias vezes sabe somente mudando o tempo mas você veria a mesma linha várias vezes só mudando o tempo enfim se estiver enfrentando o loop o air shark nem vai conseguir capturar porque o seu computador vai estar tão sobrecarregado com essa chuva de digamos assim de frames na camada 2 provocada pelo loop que você nem vai conseguir analisar com o air shark mas se conseguir pegar é o mesmo frame repetidas repetidas vezes várias vezes mesmo chega até a travar o software ok então a dica de hoje mantenha um layout sempre atualizado da rede e acompanhe sempre os logs dos equipamentos caso você tenha algum problema desse tipo muito obrigado e até a próxima tchau